Opa! Perdeu a bola, Henrique golou, Dendinho bateu! GOOOOOOOL! O Boquita! Que golaço do Boquita! Cinco minutos do segundo tempo, é mais um gol pra história do futebol brasileiro. O Boquita meteu a bola no ângulo, o Corinthians faz 2 a 0 no Atlético Mineiro. Pegou muito bem na bola o Boquita e o Corinthians aproveitou a grande deficiência mostrada pelo Atlético no jogo, que é a saída de bola ruim, muito ruim. O Corinthians deu aquela apertada, já no comecinho, em menos de dois minutos, o Moradei perdeu uma chance, uma jogada muito parecida como essa. Agora o Boquita tem mais qualidade pra finalizar que o Moradei não desperdiçou.